Professor, algumas frases que foram ditas e outras que não foram ditas me chamaram muito a atenção no debate entre o ex-presidente Donald Trump e a atual vice-presidente, a Kamala Harris. Num desses pontos, o ex-presidente Donald Trump, primeiro, não reconheceu ainda a derrota de 2020, continuou insistindo que ele acredita que venceu as eleições, apesar de todas as provas e apesar de ele ter perdido dezenas de processos judiciais, ele continua acreditando na história da Caroxinha, nas teorias das conspirações. Perfeito. Outro ponto que me chamou a atenção, e é esse que eu queria que o senhor comentasse, é que ele se recusou a dizer que reconheceria uma eventual derrota e também não fez críticas àqueles, às pessoas que invadiram o Capitólio logo quando estava sendo para certificar o Joe Biden como presidente no dia 6 de janeiro. Muito bem, minha questão é a seguinte, o senhor teme que por conta desse tipo de declaração ou falta de declaração dos dois lados, porque a polarização é muito grande, por conta dessa polarização, por conta das eleições, vão ser decididas por pouquíssimos votos, em poucos estados, o senhor teme algum tipo de conflito, alguma confragação dentro dos Estados Unidos, se depois das eleições eu digo? Sim, primeiro de tudo, Américo, eu lamentavelmente tenho que concordar inteiramente contigo, eu temo sim, porque a situação é de confronto e nós temos que reconhecer, né, a história é uma coisa curiosa, né, ela passa e as pessoas esquecem alguns dados, né, o confronto no Capitólio foi resolvido por uma decisão do general Michael Malleys, todo mundo sabe disso, que efetivamente tomou a pulso a situação, seis horas depois, e mandou a Guarda Nacional, comandante do Estado-Maior Conjunto do Exército Americano, agir, porque o presidente não mandava. Então, é de fato, e são fatos, né, a comunidade americana mais institucional, no dia que o general Michael Malleys foi para a reserva, fez um reconhecimento oficial a ele, New York Times publicou, Washington Post publicou. Então nós temos que reconhecer que você tem toda a razão de que é possível sim ocorrer uma polarização extremada, e fatos, vamos dizer, para ser educado, desagradáveis, voltem a acontecer, né, porque o clima é para isso. É exatamente isso a nossa primeira pergunta. O vice-presidente, horas depois do debate, repete todas as mentiras sobre Springfield e cria uma comoção em Springfield. O New York Times de ontem fez um artigo mostrando que várias escolas de Springfield, os pais não estão mandando as crianças para a escola porque tem medo de que as crianças sejam atacadas pelos haitianos. É delírio. Pouco importa que seja delírio, está sendo eficiente. Isso é o ponto. Sobre a tua observação bastante arguta de que no debate Trump falou disso e Kamala Harris foi muito cautelosa e não mordeu a isca. Trump queria falar do Capitólio, porque ao falar do Capitólio ele marcava a posição e deixava Kamala Harris numa posição de elite, numa posição de alguém que só defende a democracia, numa posição de alguém que só defende a teoria política. Kamala Harris, bem treinada, não mordeu a isca. Recuou, não falou desse assunto, porque sabia que era exatamente o que Trump queria, para que ela aparecesse como uma elite acadêmica defendendo democracia. É muito sutil esse jogo e você tem toda a razão, Amélia, porque é exatamente isso que faz com que nós tenhamos prognósticos pessimistas para os dias seguintes à eleição, se Kamala Harris vencer, que seja por poucos votos. É bastante provável que episódios lamentáveis, como os que aconteceram no Capitólio, voltem a acontecer. É verdade que o poder de fato, a Casa Branca não está na mão de Trump, a Casa Branca está na mão de Biden, mas a situação pode tomar outros perfis do qual nós desconhecemos e evidentemente lamentamos precocemente.